O dia da FEUP realiza-se na data do aniversário da criação da Academia Politécnica do Porto, que ocorreu em 13 de janeiro de 1837, cujas missões e história a FEUP criada em 17 de novembro de 1926 à herdeira. O dia da FEUP realiza-se anualmente em janeiro com o objetivo, primeiro, de fornecer o ADN da Faculdade de Engenharia no Estado do Porto, reconhecendo e valorizando o sucesso dos membros da comunidade que mais destacaram e as empresas e sessões com relações mais ativas com a Faculdade de Engenharia. Neste espírito, decorridos os 187 anos da criação da Academia Politécnica do Porto, reconhecemos novas parcerias empresariais, reconhecemos três novas organizações estudantis da FEUP, prestamos homenagem aos técnicos e 200 aposentados e jubilados em 2023, atribuímos o Prémio de Reconhecimento em Engenharia Distinta no Feminino, atribuímos um Prémio à Ideia Mais Sustentável de 2023, atribuímos um Prémio FEUP de Reconhecimento Social, atribuímos os Prémios de Mérito, tendo por base o desempenho de excelência dos nossos técnicos, atribuímos os Prémios de Reconhecimento Pedagógico e Científico e atribuímos ainda os Prémios de Excelência Pedagógica e de Excelência Científica. E prestamos homenagem ao Engenheiro Carlos Riba, nosso orador convidado, aluno em FEUP e responsável pelo Grupo Bocha em Portugal, como exemplo da capacidade de estabelecimento de parcerias estratégicas com a Universidade do Porto, desenvolvimento de projetos inovadores e com forte impacto na sociedade, com diversas unidades orgânicas da UP, com forte envolvimento da FEUP. A FEUP é uma referência nacional e internacional nas diversas áreas da sua missão, sendo conhecido o papel proponderante no desenvolvimento económico da região e do país, quer pela excelência do seu serviço educativo, formando engenheiros para o mundo, quer pelos avanços científicos e tecnológicos com que vêm contribuindo para o progresso industrial e para a qualidade de vida das populações. É no contributo de todos, antigos e atuais estudantes, docentes, investigadores e técnicos, que resulta este passado que nos orgulha. O esforço e educação à FEUP da sua comunidade foram e serão, sem dúvida, o fator principal para o progresso e a firmação da FEUP. Que esta cerimónia reflita alegria e orgulho em 187 anos de uma história que se faz diariamente, com os olhos postos no futuro, contando com o empenho e a dedicação da nossa comunidade interna e com a colaboração sempre entusiasta da comunidade FEUP alargada que nos acompanha nesta viagem. As organizações e instituições da cidade, da região e do país, os nossos parceiros académicos, os nossos parceiros empresariais e os nossos estimados alunos. Obrigado.